Fala pessoal! Beleza? E aí? Mais um episódio de Final Fantasy VIII, né? E vamos lá! Depois do baile, né? A gente veio aqui se trocar. É a última vez que a gente vai vir aqui no nosso alojamento duplo, né? E aqui, ó, nas junções, deixa eu mostrar. A única coisa que eu fiz diferente. Eu tirei o Strang aqui do Squall, tá? Que é pra ele não ficar tão forte, já que ele tá com uma arma forte agora. Mas eu tirei porque eu não quero que o meu Squall Up, tá? Se você não tiver essa importância, se tiver jogando normal, você põe aí o melhor que você tiver. E aqui pra alguma magia, de preferência aqui pra magia Blizzard, no Elemental, tá? Eu passei as junções da Self, eu passei pra Quists, pra facilitar. Agora vai ser só a Quists e o Squall, né? E vamos lá! Vai ser aquele esqueminha. Aí, outra coisa que eu vou fazer, ó, a Quists tá aqui, né? Ela tava esperando o Squall, lembra? Que ela marcou o encontro com ele e tal, lá no baile. E é o seguinte, eu vou fazer um pouco diferente, tá? Esse vídeo. Que é o seguinte, eu já joguei, né? Já catei as magias que tinha que pegar, ó, não quero saber o tutorial. Então, eu não vou fazer aquela coisa que eu tava fazendo, que era, ah, tá, né? Mostra a magia, daí eu fico dando o Draw, né? Dou o corte no vídeo e tal. É, como eu vou fazer isso? Eu vou jogar primeiro, catar tudo que tem que catar, e aí na hora de gravar a gameplay, fica mais fácil, porque eu não preciso ficar cortando pra pegar magia, né? Só vou dar dica, ó, pega 99 dessa magia aqui, pega tal item desse bicho aqui, e aí eu não preciso fazer isso em vídeo, que demora muito, né? Essa parte do Draw do Final Fantasy VIII demora muito. Bom, tá aí as plantinhas, pode aparecer o T-Rex, também o T-Rex aparece mais do outro lado. Ó, ela vai ter Sleep e, eu vou dar o Draw aqui, ela tem Silence também, né? E aí o Silence que é importante, é, você dar Draw e der Draw também no Sleep, tá? Aí pra não matar, eu tirei o Strength do Squall, né? Eu vou dar um ataque normal, ó, tem que arrancar menos de 300, tá? Senão, é, ele mata, é, e aí eu uso card com a Twitch, beleza? Tem chance de vir um card raro também dessas plantas. Ó, Grat, beleza? Então é isso aí, vai ser mais ou menos assim pra funcionar. Espero que gostem, assim, desse novo formato, porque aí vocês não tem que ficar esperando, né? Assim, vocês não esperam porque eu corto o vídeo, mas, é, não fica aquela coisa interrompida, né? Ó, tem que ficar ali, dando Draw, dando Draw, eu aviso, ó, dá Draw, então você já sabe que tem que pegar, 99 Silence, pelo menos pra um Char, e se você não tiver Sleep aí, provavelmente você deve ter, porque pega do Fresh Tocalon, né? É, se não tiver, você pega aí pra mais um personagem. É bom porque já tem a Siren, que ela tem ataque de efeito, né? Você pode atacar aí e botar os bichos pra dormir. Se bem que o bom mesmo é o que a gente vai pegar do chefe que a gente vai enfrentar daqui a pouco, que tem o Blind, tá? O Blind é muito importante, ele ajuda muito com alguns chefe. E tamo aí com a Quichis. Ó, agora ela perguntou que era a ação, né? E lembra, ela queria ter uma conversa particular com o Squall, né? Ela perguntou se ele conhecia, só que que é o lugar secreto que ela falou, né? Aí, o Squall falou que já passa da meia-noite. É que ela quer, ela quer desabafar, né? Na verdade. Mas é aquilo que eu disse, né? Ela e a Shu, elas deram uma pisada no Safer, né? Por causa da punição que ele ia tomar. E no fim agora, ó, ela fala que ela não é mais instrutora, né? Ela foi rebaixada, ó. Agora ela é só um membro da SID, né? Como o Squall. Aí ela até fala que eles podem acabar trabalhando junto, né? O Squall nem liga. O Squall, ele é muito chato, assim, no começo. Não sei, chato, entre aspas, né? Porque a gente não conhece o personagem. A gente fala que ele é chato. Que ele dá umas tiradas. Ele é seco, né? Com as pessoas. Mas depois você conhece um pouco da história. Ele sabe porque que o cara cresceu assim, né? Ele tem essa desconfiança. Ele não quer se apegar, né? Mas vamos lá. Ó. Beleza. Né? Aí a gente vai ter a conversa aqui. Depois vai ter um chefe. Aí nesse chefe a gente vai ter bastante draw pra fazer. Né? E... Como eu disse, tem o blind. E vai ter o protect. Que a gente não pegou lá no... Com o escorpião. Ó. Disseram que ela falhou como líder. Né? Ela não tem qualidades como líder. Aí eu já não sei, né? Que ela não participou de nada, assim. Como foi. Porque ela salva o grupo no... No final lá de Dollet, né? Na parte final. Porque até aquela cena. Então... A parte de instrução também ela passou. Não sei o que seria essa liderança, né? Ó. E aí ela conta, né? Aquilo que eu já tinha até falado. Ela se tornou Cid com 15 anos. E se tornou estrutura com 17, né? Em dois anos de Cid ela já foi promovida. E aí... Ela tá lamentando, né? Ó. O Skol já tá impaciente ali, ó. Ah, é. Queria saber onde foi que eu errei. Eu dei o meu melhor. É, geralmente é assim, né? Às vezes você tem que fazer o melhor de uma pessoa melhor. Como dizem por aí, né? Ou... O que você faz o melhor também não é valorizado. Fazer o quê? Ah, o Skol, você já terminou? Eu não quero falar sobre isso. Ah, eu não quero... É... O que eu devo dizer, né? Sobre os problemas de outras pessoas. Aí ela fala... Não, mano. Eu não tô pedindo pra você falar nada. Quero apenas que você escute, né? Aí ela... Nossa, essa aqui é a pior. Então eu vou falar com uma parede. Cara, ele é muito... Muito grosso. Mas fazer o quê, né? Que... Ah, é... Que ela quer... Ela quer isso, né? Que ela... Ela quer dividir o sentimento. Ela quer só ter alguém pra escutar, né? Só que ela escolheu a pessoa errada, né? Podia ter chamado a Self. Podia ter chamado o Zell. Não. Ela chamou o... Skol Eisenberg, né? Que... Praticamente o cara é um cubo de gelo. Coitada. Ele ia ficar ela se sentindo pior ainda, né? Já fracassou como instrutor. Já fracassou como... É... Professora. Como líder lá. Agora... Tá só o pó. Mas é isso aí. Tá? Então basicamente era isso. Que ela queria que fizesse, né? Que viessem contra ela. Agora aqui se você quiser. Você dá um save. Tá? Eu vou sair aqui pelo outro lado. Só pra gente completar o... O circuito aqui, né? Da aval. Ali tem um draw, mas não vou nem pegar. Acho que é Blizzard. É Blizzard ou alguma magia assim normal. Desse lado tem muita chance de vir o T-Rex. Tá? Tem muita chance de vir o T-Rex. Você pode fugir. Falar... Eu falei nele. Tá aí, ó. É... Você pode fugir da batalha, né? Ou... Fica pra lutar. Tanto faz, né? É... Como eu não tô querendo evoluir... Deixa eu ver se... Ó. Não tem nenhum draw interessante. Então... É só atacar. Ele tem bastante HP. Tá? Ele tem bastante HP. Se quiser matar o Death... O Death... O Death Sentence funciona nele. Cadê? Eu preciso do... Ah. Quer ver que ele não tem? É... Spawn não tem. Seria gelo, né? A fraqueza dele. Mas vamos lá. Vamos normal mesmo. A gente tem bastante... Bastante ataque, apesar de tudo. Vamos ver se dá pra matar. Nossa. Transformei ele em zumbi, cara. É verdade. Tô precisado zumbi no... No... No negócio. Na arma. Aí o legal do zumbi é que você pode usar cura, né? No bicho. Vamos ver se vai funcionar. Se vai dar um dano bom. Nunca tentei isso. Ah. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Aí... Deixa eu só ver quanto que ele tem de... De HP. Que eu não quero matar ele agora. Tô quer transformar ele em carta. Será que a carta dele eu já tenho, né? Mas vai que pega alguma coisa rápido. Ele tem... Nossa. Tem HP pra caramba. Então vamos apelar. A gente ataca aqui. E vou usar o Ifrit. O bom era usar a Shiva, né? Mas... A Shiva tá na... Na outra ali. Eu não... Não equipei o comando GF. Fazer o que? Lá vem. É com fogo mesmo. Não tem... Não tem dia. Vamos com fogo. Usar o boost aqui. Tentar, né? Fazer um bom dano. O problema desse boost aqui. Que ao contrário do Legend of Dragoon. Tem que tomar cuidado. É que aparece a mãozinha ali, né? O X. Aparecer o X. Tem que parar. Senão volta só 75%. Senão volta só 75%. Só. Ah. 2 mil, né? Praticamente. 2 mil de... De dano. Vai bem. Vai bem. Vamos de novo. Vou aproveitar o... Mostrar o Summons, né? Aproveitar que tá... Já tá nessa batalha, né? Nossa. Quase matei agora, bicho. Mentira. Foi só um critico. Mas seria legal. O bom é se eu tivesse a magia aura, né? Eu podia ter lá no... No Limit Break. Ah... Vão lá, Ifrit. Eu tô prestando atenção ali no... No quadrado. Aí. 114 tá bom. Tá bom. Esses primeiros Summons são rápidos, né? Pra atacar. Geralmente é... É assim, né? É que eu não quero matar. Mas já falei. Se quiser... É só usar um Death aí. Ou... Usar Blizzard, coisa assim. Que... Ele vai fácil. Olha lá. Faz um pouquinho. Ele já... Quando chegar uns mil e pouquinho eu tento usar o Card. Porque o Card é porcentagem de HP, né? Como ele tem bastante HP, também ele vai sofrer o efeito do Card mais rápido, né? Não precisa chegar a ter 100 só de HP. O bom que... O HP que eu tenho ali, né? Falando em HP. Esse modo... Do... Do... O Summons lá pegar os negócios. É... Ficou... Muito bom, né? O HP. 3 mil de HP no começo do jogo. É... É... Absurdo. E virou cartinha. Haha. Mais uma carta pra coleção. Beleza? Vamos lá. Continuando. E o bom que ele rende 10 de AP, né? Então, se tiver um para alguma habilidade aí. E aí, ó. Quando você chega nessa parte, né? É... Vai chamar. Vai... Você escuta um grito aí. Aí você vai lá pra enfrentar o... O... O chefe. Que é bem fácil até. Ó. Tá... A... A menina ali, né? Que lembra? A gente viu lá no começo do jogo. Que depois ninguém sabia quem ela era, né? Só o Squall tinha visto ela. E aí vem os bichinhos. Esse chefe é bem... Bem tranquilo. Ele tem... Três... É... Praticamente os três bichos embaixo é o que ele usa como ataque, né? E... Ele tem... Pra você pegar de magia. Ele tem... Blind. É... E Shell. Shell é como se fosse uma barreira, né? Um Protect. Deixa eu até mostrar aqui já. Ó. Eu tenho Blind. E o Shell que eu vou dar... O Stock aqui. E os de baixo, né? Os Haldos. Eles tem Fire Thunder. Ou a evolução. Se você tiver um nível um pouco mais alto. E tem o Protect. Tá? Então dá Draw aí no Blind. E no Protect. Que vai ajudar pra caramba. Tá? Eu vou... Fazer o seguinte. Eu vou usar aqui ó. Uma coisa que pode fazer. É usar o Protect. Como todos os ataques eles são físicos, né? É usar o Protect dos bichos e você mesmo. Tá? Então você já usa o Protect e já diminui o dano, né? Se quiser que tá bem tranquilo. Pra... Lutar. Porque... Né? 3.000 de HP. Aqui era pra gente... Se você estivesse jogando normal. Né? Se você tiver aquele Grind de carta e tal. Era pra ter no máximo. No máximo. Se você tivesse lá deu 30. É... No máximo uns 1.000 de HP. Tá? Mas... Como eu fiz, né? Tá aí. A vontade. Eu disse que aquele negócio de carta ia recompensar. Ia valer a pena. Né? Agora você faz o seguinte. Primeiro você mata os Haudos. Né? Porque sem os Haudos ele quase não vai poder atacar. Né? Depois que você fizer o... O Drown. E depois só fica o chefe. Se você quiser você pode colocar... No caso eu tô com um Zombie, né? Esqueci de mudar. Mas você pode colocar Sleep no... Na arma. E também é muito bom. Tá? Você tem a chance de botar o... O Granaldo aí pra dormir. O bichão. Um de baixo também. Só que os de baixo eles não atacam. Se o... 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 O de cima não pegar eles. Ele simplesmente não ataca. Né? Agora o Haudo vai ficar nessa garra. Porque não adianta nada. Digo assim de passagem. Ó. Eu vou até usar... É. Ó. Pensei que tinha morrido já. Eu vou usar a sirene. Não usei ainda ela. Né? Vamos usar a sirene um pouco pra participar. Tá com pouco HP ainda. Tá com pouco HP ainda. Mas daqui a pouco... Um pouco melhora. Ó. Chefe não dá pra transformar em... Carta, né? Então... Vamos ter que ir naquele esquema. Que bem que batalha de chefe não ganha HP. Né? Então pra quem tá querendo não opar igual eu tô fazendo. É... Tranquilo. Ganha só o AP. 121. Ah. 130. A sirene é boa, mas ela não tem muito ataque, né? O bom é que ela pode dar um status. Ah. Matou, né? Mas ela pode dar um status depois que ela ataca. Ela pode deixar o cara dormindo. Ou sirense. Ou paralisado. Aí. Beleza. Pegamos aí... O... 14 de AP. Né? Já facilita. E aí chega os White Seeds. Né? São... Tipo... Os Seeds de Elite. Especiais, né? Que eles estão aí só pra proteger essa menina. Essa menina... Pelo jeito ela é bem importante. Só que por enquanto... Ela conhece os personagens, né? O Squall e a Quiz. E os outros também. Mas a gente ainda não sabe quem ela é. Tá? Então eu não vou dar spoiler. Mas ela tem uma função bem importante aí no... No jogo... Digamos que... Uma parte da trama do jogo se passa em volta dela, né? E tá aí. Fizemos aí a área de treinamento. Teve até a participação do T-Rex inesperada, né? Mas teve. É isso aí, tá? E aí aqui é um lugar bom. Tá? Agora a gente vai pro quarto. Finalmente, né? A gente vai pro quarto. Quarto novo. O Zé vai tá aqui na porta pra... Pra falar que a gente trocou de quarto. Foi mudado o alojamento. Que agora, como a gente é CID. Então o CID. Ele tem direito a um quarto exclusivo. Só pra eles, né? Não é mais aquele quarto duplo. Que é... Eles falam que é quarto com... Com divisão, né? Que é uma sala em comum. Só as camas ali. A área das camas que é dividida. Ó. O Zé tá aqui pra falar, né? Ó. Procurei você. Toda parte. Blá, 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 blá. Né? Beleza. Aí a gente vai pegar também uma revista. Vai ter uma revista lá agora pra pegar. Se não me engano, eu acho que agora direto não dá pra pegar. Tem que dormir primeiro. Mas a gente chega, ó. Ó o quartinho novo. Que bonito. Mais espaçoso só também, né? Não é toda essa coisa, né? Não é essa... Essa banana toda aí. Mas... Tá bom. Tá bom. Né? Não é essa Brastemp. Tá bom. Tem mais espaço. Tem até um save, né? Mas tinha... Bom, tinha um save comum ali. Ó. Chamando pra primeira missão. Né? Pra Timbers e tal. Mas a gente não vai pra missão. Ainda. Tá? Tem coisas pra fazer. Então ó. Pegou a weapon... A... A revista. Né? Vou mostrar aqui a revistinha. Dá um... Um arranjo aqui. Ó. Então a gente tinha a de março. Né? Que tava aqui. E agora a gente tem a de abril. Tá? Já mostrei duas armas novas. Né? Uma... Tipo uma... Shotgun e um disco. Né? E... E... Mas como eu disse. Você não precisa da revista pra fazer a arma. A gente aqui já fez as armas. Né? É... Um negócio que eu acho que eu esqueci de mostrar. Deixa eu pegar aqui. É... Habilidade. É... Aqui ó. A siren. Ela tem esse move find. É... Upa. Essa habilidade. Se você ainda não upou. Upa. Aproveita. Vai no seu treinamento. Upa. Essa habilidade. Pega ela. Porque ela é muito importante pra você achar. Drown Points. Que são escondidos. E Save Points. Tem lugar que tem Save Points. E a gente não consegue ver. Aqui mesmo no... Na Garden. Esse Save Points que tem aqui embaixo ó. Vou chegar ali na parte de baixo pra terminar o vídeo. É... Ele não... Não aparece. Se você não tiver o move find. Né? Depois de uma certa parte no jogo. Uma certa hora no jogo. Ele não aparece mais. Esse que tá ali no cantinho. Né? E outra coisa que a gente vai fazer. Que é... Eu vou fazer né? E... No próximo vídeo eu mostro pra vocês. É o seguinte. Se você continuar descendo. É... A gente vai pra missão e tal. Coisa normal. Só que você vai vir aqui ó. E vamos pro P3. Tá? P3. P3. Pra desafiar... O... Sr. Cid. Opa. Não. Ah. Vamos P2. Vai. Vamos P2 primeiro. Já que eu... Eu fiz a cagada de entrar de novo no elevador. Aí. Volta. Ó. Meu salário. Uhul. Ó. Level 11. É... Até esqueci. Ganhei a conquista. Apareceu até a conquista da Steam ali. Haha. Beleza. A gente vai vir aqui pra desafiar o... O Cid. É... Na ca... Cadê o Cid? Ah. Não tá aqui. Verdade. Verdade. Ei. Tá. Não. Não. Disfarça. 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 Essas horas da noite... Tá dando branco já. É... É o seguinte. Primeiro a gente tem que sair. Né. Tem que sair daqui. E ir lá na frente pra pegar o... Conversar com o Cid. Pra pegar a missão. Pra depois desafiar ele. Que você desafia o Cid. No jogo de carta. Pra ganhar a carta do Seifer. Beleza. Então... Mas... Eu vou deixar isso pra ópera. Porque... Lá vai ter um negócio pra fazer. Então... Eu vou deixar pro próximo vídeo. Então é isso aí pessoal. Não esquece de deixar o seu gostei. Se você gostou. Se eu não gostei. Se você não gostou. Adicione o seu valor. Para ajudar na divulgação. Né. É... Se você é novo no canal. Se inscreve. Compartilha com os amigos aí. O... 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 O vídeo. Né. Segue lá no Twitter. Facebook. Né. Tá sempre aí na descrição do vídeo. Segue lá. Pra você não perder. Sabe que Youtube. Como que é né. Daqueles bugs. Não aparece na box. Se você seguir no Twitter. Ou no Facebook. Com certeza. Você vai receber alguma notícia. Beleza. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu. E... Falou.